Música Caros residentes e preceptores dos programas de residência do Brasil, tudo bem? Bom, vamos começar a detalhar melhor o projeto que estamos desenvolvendo numa parceria Brazilian Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics, o BIP e o Neuroscience Education Institute, o NEI da Califórnia para motivar nossos jovens talentos a desenvolver habilidades de docência, revisão de artigos, construção de aulas e oratória. Vamos iniciar este projeto dentro do BIP e NEI da seguinte forma. Os residentes especializandos de psiquiatria desenvolverão uma aula dentro de algum dos módulos que desejar do BIP. Farmacologia, neurociência, genética, psicofarmacologia básica, transtornos psicóticos, transtornos de humor, transtornos ansiosos, dependência, toque e transtornos dos impulsos, sono, emergências e urgências psiquiátricas, psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescência e transtornos do neurodesenvolvimento. Essas aulas serão enviadas em PowerPoint junto ao roteiro da aula, onde deverão ser apresentadas posteriormente, caso sejam selecionadas para esta fase. Em 45, 60 minutos, essas aulas. O PowerPoint e roteiro da aula serão avaliadas por um docente especialista do módulo que a aula estiver inscrita. Os critérios considerados nessa primeira etapa serão Relevância do tema Atualização das citações Com uso dos periódicos com maior fator de impacto e relevância Estruturação de aula Roteiro Correlação com a prática clínica Revisão dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos se houverem, sempre com ênfase maior nos aspectos psicofarmacológicos. Nessa primeira etapa serão selecionadas duas aulas por módulo. As até 26 aulas selecionadas, duas aulas possíveis nos 13 módulos do BIP, Irão para a segunda etapa do processo. Gravação da aula em estúdio com chroma key, fundo verde. Os custos das gravações serão patrocinadas pelo BIP, Nos estúdios parceiros que temos em diversos estados para não privilegiar apenas algumas regiões. Essa segunda etapa será julgada pelos 13 especialistas da primeira fase do processo e pelo board científico e corpo diretivo do BIP. E os critérios considerados nessa etapa serão Didática de apresentação, nervosismo e timidez não serão critérios para tirar pontos dos participantes, visto que não são procurados apenas talentos naturais, mas sim bons profissionais, esforçados em dar uma boa aula. Maneira de transmitir conhecimento? Estas aulas receberão uma nota de 0 a 10, peso 7, e esta nota será somada com a nota que faremos numa votação aberta com todos os membros do próprio portal que desejarem votar, peso 2. Desta forma, revisamos. A nota inicial para os slides e roteiro da aula terão peso 1. As duas melhores aulas de cada módulo, no máximo 26 aulas, pois temos 13 módulos, irão para a fase 2 para gravação em estúdio. Todas estas aulas irão somar para o portal do BIP e ficarão disponíveis para todos os membros. Estas aulas gravadas receberão uma nota de pelo menos 13 docentes responsáveis pelos módulos, além dos membros da diretoria e do board. A média desta nota valerá peso 7. A média da nota dos membros do portal será somada à nota final com peso 2. Desta forma, definiremos os ganhadores do desafio BIP NEI 2019. As premiações definidas até o momento são as seguintes. Alguns itens poderão ser acrescentados. Participação do Psychopharmacology Congress do NEI em Colorado 2020, Estados Unidos. Com inscrição, aéreo e hospedagem pagos pelo BIP para o residente ganhador e também para o preceptor ou docente, independente do docente ou preceptor ser membro do BIP. Deste residente que estiver envolvido com a confecção à revisão da aula do residente ganhador, além disso, o residente está automaticamente dentro da aula de docentes convidados do BIP no término do seu programa de residência. Estas aulas passam a ser remuneradas. Também ganhará o livro Fundamentos da Psicofarmacologia de Stahl, guia de prescrição capa dura portuguesa autografado pelo professor Stahl. Segundo e terceiro lugar, anuidade prêmio para 2020 para o BIP NEI. Além disso, o residente está automaticamente dentro da aula de docentes convidados do BIP no término do seu programa de residência. Também ganhará o livro Fundamentos de Psicofarmacologia de Stahl, guia de prescrição capa dura portuguesa autografado pelo professor Stahl. Quarto lugar, ao vigésimo sexto lugar, ganharão o livro Fundamentos da Psicofarmacologia de Stahl, guia de prescrição capa dura portuguesa autografado pelo professor Stahl. Todos os residentes que participarem este ano ganharão automaticamente mais meio ponto para o desafio do ano que vem, sendo assim aumentando as chances de ganhar se participar nos anos seguintes. As inscrições para o desafio se iniciarão no dia 22 de 4 de 2019 para os membros do BIP, pelo site psicofarmacologia.com.br. Estamos também desenvolvendo detalhes para o projeto BIP NEI de revisão de literatura e produção científica com a participação ativa de residentes. Mas esse projeto ainda não será finalizado na sua estruturação. Em momento oportuno daremos mais detalhes. Para quem não conhece, o Congresso de Psicofarmacologia do NEI, realizado anualmente é uma conferência de quatro dias que reúne profissionais da área de saúde mental para aprender sobre as últimas pesquisas, os novos avanços nos tratamentos e diretrizes atualizadas de cuidados clínicos, com ênfase em como levar esses desenvolvimentos da área de pesquisa para as práticas clínicas do nosso dia a dia. Música 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 Música